Quem vai falar em nome de todos? Eu peguei o telefone das duas. Eu acabei de dizer que eu tenho mais de dois anos que eu não vejo essas pessoas. Não tenho relação há mais de dois anos. E o prefeito, no caso, eu vou tentar conversar com a prefeitura. Vou tentar conversar com essas pessoas. E na hora que eu conversar, eu ligo através do telefone dela ou do telefone do Mara. O senhor recebe na má educação, ele não marca, não vai. Ele falou que 1800 Camelô era da parte dele. Ele ia abraçar. Ele não atende, ele vira as coisas para nós. Coisa que o senhor nunca fez conosco. Então eu vejo que ele como seu sucessor. Se o senhor chegasse para ele, pelo menos para ele nos atendesse. coberta, veio um pessoal aqui na minha porta, já não é mais ameaçado. O senhor ia saber como chegar para ele. Ele é sucessor do senhor, entendeu? O senhor passou lá dizendo para a gente, olha, vai ser assim e tudo. Lá não tem nada. E o tal do Elias, cara, eu até entendo que ele é apreendedor. Ele está massacrando. Diversos box já lacrou, cortou a energia, tomando. A gente tira a mercadoria. A gente tira a mercadoria. Sem respeito. A gente está toda desligada, cara. Até com sua pessoa, porque ele conhece o senhor e sabe do envolvimento do senhor. Com a própria prefeitura e não vê ninguém. Aí a gente fica perguntando, gente, será que a gente foi achado no lixão? Não, não foi assim não. Saiu... Olha lá, dona do Senhor. Diz que ele falou. Diz que ele até o cara que pôde a você e a outra. Ele falou. Mas os outros não têm direito de falar. Vou te falar da associação. Hoje a própria associação diz que a associação é nós povo. E ele vai querer no meu pano? É isso que nós temos. Pega a lista, a lista que ele está aqui. A lista, é. Pega a lista. A parte aqui no meio. Eu não posso, aí não vou e também vou. Oi, pai. Tudo bem? A gente acessa tudo. O que está acontecendo lá no shopping? O que está acontecendo lá no shopping? O que está acontecendo? Sabe mais ou menos na base o que está acontecendo lá? Estão botando um vigilado? Não, não, não. Aí a gente pega o senhor. Você está com ele? Esse aqui não, porque eu não quero conversar. Eu tenho de dois a três anos que eu não vejo aqui. De dois a três anos que eu não vejo aqui. Eu tenho quatro anos que não me envolvo em nada da prefeitura. Os assuntos da prefeitura não são assuntos que passam pela minha pessoa. Eu não tenho envolvimento em nada da gestão pública. A gestão pública tem prefeita, tem secretários que podem tratar do assunto. Então, eu estou muito por fora dessas questões. Eu não estou tendo nenhuma vinculação, nenhum contato a respeito desses assuntos. Então, vocês estão vindo aqui. Eu estou aqui recebendo vocês, mas eu estou totalmente por fora dessas questões que estão ocorrendo. Vocês estão reivindicando o que eu faço aqui. O senhor intervê lá. O que o senhor disse para a gente assim? A última reunião do presidente. Junto ao prefeito. Te pede? Em nome de Jesus, é que o senhor ajude a população de Feira de Santana? Camelou, que está sofrendo. Camelou. A gente não foi atendido. Só um minuto, gente. Se não, essa educação aí fica feia. Pediu para mim falar ali. Vai lá que tu sabe começar a fazer zoada ali. Não existe. Então, vice-prefeito, posso chamar assim? Não, isso não é mais. Não é, né? É vice-prefeito. Vice-governador. Vice-governador. José Ronaldo, tenho muito carinho e respeito pelo senhor. O senhor sempre fez... O senhor sempre fez... O que eu disse aqui a elas aqui, sei lá. Eles estão aqui, meu povo, ó, lutando, ó. Lutando pelo seu. Estamos aqui. Cadê vocês? Eles falam o que ele quer. Então, ele tem que saber da de nós. O que está acontecendo é realmente o que está acontecendo lá. Eu não tenho onde trabalhar, não me ajudo. Lacros box? É, esse lacramento de box não podia existir. É 8-8. 5-9. 4-1. 8-4. 8-8. 5-9. 4-1. 8-8. É o do senhor, né? Salva Salva Maravilha Covardia aquilo ali, prefeito Humilhando a gente Pega os blocos, abre lá de qualquer jeito Tira a mercadoria do povo Levando a mercadoria Tem que ter diálogo, tem que sentar e conversar com a gente Quando não leva a mercadoria lá A gente já chega, vem a hora de cair Cair e morrer logo Calma aí pessoal Por favor Tem quase que a gente saiu da senhora do espaço A gente cumprindo o governo do senhor Agora se for O senhor prometeu a gente Prometeu Isso, oito anos A gente não quer briga, a gente quer sentar e conversar Teve um senhor que estava sentindo ontem na igreja Um monte de pessoa falou, não, deixa pra gente marcar um dia Pra ir lá que ele vai sentar pra conversar com a gente O senhor ontem fez aniversário, né, meus parabéns Que Deus lhe abençoe, sua família Então a gente, deixa pra gente marcar outro dia